5 horas e 59 minutos. Repita. 5 e 59. Olá, bom dia. Estamos começando o Jornal do Amém para todo o Brasil pela rede Jovem Pan, na transmissão digital por imagens na internet e, claro, na TV Jovem Pan News. Você é sempre bem-vindo. Obrigado pela audiência. Não é isso, Adriana Reide? É isso aí, Tiago Berrach. Bom dia para você. Bom dia a todos ligados com a gente aqui no Jornal do Amanhã. Amanhecendo com a gente nesta quinta-feira, hoje 25 de novembro de 2021, a gente já começa essa edição com os principais destaques do dia.